Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou vendo mais um vídeo aqui. Nesse vídeo eu vou estar fazendo um teste aqui no aplicativo de rádio do nosso Redmi 9. Vou estar utilizando esse fonezinho aqui, tá? Vamos estar aqui conectando. Eu vou utilizar o fone apenas como se fosse uma antena, pessoal, pra gente estar tendo apenas acesso ao aplicativo da rádio, porque dependendo aí do aparelho, tem alguns que eles acabam pedindo o acesso. Aqui no Redmi 9 é pra você conectar o fone na parte de baixo. E o aplicativo da rádio sempre pede pra você estar utilizando um fone. Às vezes ele funciona como antena, às vezes é só pra você ouvir mesmo a rádio. Mas de qualquer jeito, pra entrar na rádio e utilizar ela, você tem que estar utilizando um fone. Com o fone conectado, vamos procurar aqui pelo appzinho da rádio. Acessando aqui o appzinho da rádio FM, tem aqui uma permissão necessária, tá? Vamos estar permitindo e a gente pode estar ligando a rádio. Vamos aqui, permitir. Pronto, a rádio já está ligada. Está saindo aqui no fone. Se você quiser colocar no alto-falante, você clica aqui e coloca na primeira opção mudar para o alto-falante. Você também tem a opção de time de desativação, pra você programar, pra estar desativando a sua rádio. Tem como adicionar os predefinidos, os predefinidos são como seus favoritos. Você sempre vai ter ele ali pra você estar acessando. Tem como você iniciar uma gravação pra gravar alguma parte da rádio e tem como você ver a gravação que você gravou. Tem a polícia de privacidade e tem a opção de sair. Você também pode estar vindo aqui e acessando essa área, onde ele vai pesquisar por rádios locais e vai estar entregando elas pra você, pra você ter acesso a elas. Você pode ver que ele está encontrando algumas rádios, ele vai propor elas aí pra gente. Tem essas três rádios que ele encontrou. A gente pode procurar por mais e pode estar adicionando, caso a gente também queira. Então, você pode estar passando a rádio, clicando nessas setinhas aqui, caso você queira. E é basicamente isso de todas as funções. Pra desativar a rádio, você clica uma vez aqui e pronto, tá? Então, basicamente isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. Não esquece de deixar aquele like. Até a próxima, pessoal. Valeu e fui!